Vídeo aqui ó, vai ser enviado lá pro patrocínio, em vídeo promo Pra tu arrumar um patrocínio, já? Fala aí Vai lá moleque, dropa, é só aí, vai e sobe Já é, minha nozada, vai lá Aê moleque Caralho, caralho, mané Caralho Vai lá, mena, vai lá Bora ali, põe ele na padaria Chega aí, mena, bora ali, bora ali Aê, Lucas É, mena, vem a MX Uh, ó o molequinho que caiu aí, ó Aí, ele tá precisando de um patrocínio aí, hein, galera Ele ia patrocinar esse vídeo dele, ó Ó, vamos fazer um vídeo dele aqui Aqui, vamos botar aqui no meu vídeo aqui, do time do Zen Aí, ó A bike dele como é que é, ó Tá atrapalhando ele, já caiu lá do outro lado Da rampa, ó Ele caiu aqui, ó Lá embaixo Tá vendo? O que que tu achou sobre o vídeo? Fala aí Olha pra câmera Olha pra cá, pô O que que tu achou sobre o vídeo?